E aí galera, tudo beleza? A seguir você vai conferir a análise completa do LG K10 que eu recebi para análise, um aparelho que está na faixa dos intermediários também recebi o LG K4 que você vai ver em uma outra análise e agora a gente vai saber se realmente vale a pena pagar entre 700 e 800 reais neste aparelho A parte traseira do telefone tem uma textura brilhante construída em plástico que chama muita atenção e que evita que o aparelho escorregue na mão do usuário ele também vem com cores em branco e dourado Ainda na parte traseira também está o clássico botão da LG Liga e Desliga juntamente com os controles de volume Acima está o sensor da câmera juntamente com o flash LED único Embora o botão de energia tenha sido bem posicionado é possível que cliques acidentais ocorram muitas vezes com os botões de volume o que torna um pouco confuso às vezes Eu já cansei de me enganar ao pressionar o botão de volume e acabar tocando apenas na câmera A próxima coisa que notamos sobre o design do telefone são as curvas e linhas finas que dão uma experiência ergonômica ao telefone Aqui sim deixou o aparelho bem elegante O telefone traz uma tela de 5.3 polegadas IDS HD com tecnologia Incel Touch e design conhecido como Gloss Bubble composto pelo novo acabamento 2.5D Arc Glass da LG Mas isso também não significa que o vidro é a prova de quedas O visual parece impressionante mesmo em resolução HD É nítido, claro e oferece legibilidade clara sobre luz solar Isso se aumentarmos um pouco mais o brilho da tela Removendo a tampa traseira vemos a entrada para chips nano SIM e não micro SIM como costumamos ver em aparelhos intermediários Além disso, há a entrada para o cartão de memória e a bateria removível Quando se trata de poder de processamento o aparelho está equipado com um Snapdragon 410 Quad-Core Cortex-A53 64 bits com frequência de 1.2 GHz e uma GPU Adreno 306 São apenas 1 GB de memória RAM com armazenamento interno de 16 GB restando cerca de 12 GB para o usuário final Então, como é a experiência do usuário diário? Esta é provavelmente a melhor parte do telefone Embora tenha apenas 1 GB de memória RAM Ele se comporta muito bem com transições de aplicativos e execução entre eles Como assim ele se sai bem com apenas 1 GB de memória RAM? Bom, eu vou te responder Isso por conta do Android 6.0 Nos últimos lançamentos temos percebido que as fabricantes estão diminuindo a quantidade de memória RAM Isso porque a versão 6.0 do Android prioriza a questão do desempenho Ou seja, nem é necessário mais muita memória RAM para priorizar atividades que os usuários estão executando naquele momento Na execução de jogos ele não esquenta fora do normal Jogos como Lara Croft Rake Room é executado com um desempenho relativamente bom A transição entre aplicativos na multitarefa merece todo o crédito Aguardar 1 ou 2 segundos para que a tela inicial recarregue e continuar outras atividades é bem comum em muitos dos casos aqui O software, por sua vez, é o Android 6.0 Marshmallow que embala a interface personalizada da LG que proporciona uma experiência suave A versão do sistema traz mais facilidade de uso por meio do menu simplificado e intuitivo Além de uma performance de interface gráfica utilizando elementos 2D que não onera o processador permitindo priorizar as tarefas do usuário não do sistema operacional é algo realmente muito interessante Deve ser por isso que ele se sai muito bem no desempenho Não há muitos aplicativos desnecessários Apenas 3 da fabricante como Smart Word, LG Backup e Remote Call Servers De modo geral a interface é bem organizada com abas na seção de configurações o que torna mais fácil encontrar os ajustes que procuramos Eu particularmente achei inconveniente o botão para alterar entre SIM cards estar localizado na barra de navegação Isso vem definido por padrão, mas é possível personalizá-los removendo ou adicionando outras teclas no menu configurações tela, teclas de início As coisas são mantidas simples e não há nada que te impeça de se familiarizar com a interface A central de ações tem uma sutil alteração que lembra os aparelhos da Samsung onde você pode acessar mais atalhos puxando da direita para a esquerda da tela É interessante perceber que a LG não apenas colocou um rádio FM como também incluiu o suporte a TV digital no K10 A captura dos canais depende do fone de ouvido ou da anteninha que vem inclusa no pacote de compra que vai servir como antena receptora e o software é bem desenvolvido dando acesso a funções básicas como a programação eletrônica dos canais a gravação da transmissão e legendas ocultas o solucionamento da TV, por sua vez, depende do local onde há sinal para a TV digital o que não é o nosso caso aqui Megapixels de uma câmera definitivamente não deve ser levado em consideração O K10 é um exemplo clássico disso Mesmo com uma câmera principal de 13 megapixels com foco em objetos relativamente estável ao salvar imagens, logo iremos nos decepcionar com os resultados em qualidade Os detalhes e reprodução de cores é muito baixo O problema aumenta ainda mais quando você quer capturar fotos com pouca luz A interface do aplicativo, no entanto, é bastante familiar Porém, não há configurações extras como o modo HDR, panorama Isso é decepcionante para um aplicativo de câmera levando em consideração que hoje em dia são recursos básicos Por outro lado, o aparelho entrega recursos de câmera como o Quick Self Abra mão frente a câmera para capturar automaticamente uma foto Virtual Flash, facilita na hora de fazer selfies em ambientes com pouca luz Ao contrário de aparelhos da mesma faixa de preço como o Lenovo Vibe K5 O áudio do LG K10 é um pouco decepcionante Porque a experiência de áudio do único alto-falante é ruim para reprodução de músicas Não é nem alto nem claro Se o alto-falante é uma prioridade para você, então esqueça esse aparelho Os fones de ouvido que vem junto ao pacote de compra também não é nada confortável Não há qualquer ajuste para os ouvidos Outro problema que enfrentamos foi com relação a gravação de áudio Ao que parece, a qualidade de seus microfones também não são lá de se gabar O telefone inclui uma bateria removil de 2300 mAh É uma capacidade boa para este telefone? Até que é, mas se compararmos com outros aparelhos da mesma faixa de preço Que vem com no mínimo capacidade de 2500 mAh Esse definitivamente não é um ponto forte do K10 Ele tem duração de cerca de 9 a 10 horas com uso moderado Nada de executar jogos por longos minutos Pois ele não vai suportar até o final do dia Ele também não vem com suporte a carregamento rápido E leva período comum de cerca de 2 horas para ser recarregado completamente Bom, o LG K10 4G está sendo vendido em qualquer loja online por cerca de 800 reais Em algumas lojas é possível encontrar o aparelho por menos de 800 reais Chegando até 700 reais Que podemos dizer que é um preço justo para a classe do aparelho Mas mesmo sendo o melhor smartphone da família K Ele não convence muito A LG até que conseguiu fazer um bom trabalho em tela e design Na câmera frontal, um pouco Mas o resto do aparelho é tudo na base da economia Nós entendemos porque o aparelho ainda traz 1GB de memória RAM em pleno ano de 2016 Mas vale destacar que há outros dispositivos da mesma classe com 2GB de memória RAM Bom, meus comentários finais sobre esse aparelho é o que? O que eu gostei nesse aparelho realmente? O que vai me fazer eu comprar o aparelho? Design super fino, bem bacana A tela é bem trabalhada, tudo bem ajustado aqui Não tem emendas entre a tela e a construção do aparelho Eu gostei bastante disso, o tipo de tela também é muito boa Para a classe do telefone Outro detalhe, o desempenho dele Apesar de ter apenas 1GB de memória RAM Ele não me decepcionou na execução de jogos Transição entre aplicativos Então nesse quesito O Android 6.0 foi que ajudou realmente na questão do desempenho Porque ela prioriza a questão do desempenho Essa versão do sistema operacional prioriza a atividade que o usuário está executando naquele momento Isso é muito interessante também Então o desempenho em tela realmente é bacana Já na questão da câmera frontal Câmera principal Não me surpreendeu Então fica aí o veredito final para você Se você realmente quer levar o aparelho Assista a análise e tire as suas próprias conclusões Então é isso pessoal Quem gostou do vídeo dá um like, favorita Até a próxima